Não vai cair no Enem, Santos Dumont, cena 1, take 1. Eu olho pra tua cara e vejo que tu é o típico sujeito que sofre da síndrome de Santos Dumont, do complexo de Santos Dumont. Sim, qual é o complexo de Santos Dumont? É aquela coisa típica de brasileiro. O Brasil é o maior do mundo, Brasil acima de todos, Brasil acima de tudo, Santos Dumont foi o primeiro cara a voar. Santos Dumont não foi o primeiro cara a voar, cara, sai dessa trip de brasileiro aí achando que é melhor... Não, não, não. Pá. Não gostei desse começo, cara. Não vai pegar bem. Primeira vez em 30 anos de canal que eu vou começar um episódio de novo, tá? Bota aí a plaquete de novo aí. Não vai cair no Enem, Santos Dumont, cena 1, take 2. Eu olho pra tua cara e vejo que tu é o típico sujeito que sofre da síndrome de vira-lata. É, aquela típica coisa de brasileiro que sempre se sente por baixo, é, acha que o Brasil tá por baixo de tudo, que o Brasil não contribuiu em nada pra humanidade. Aí tu é o típico sujeito que quando eu disser, o Santos Dumont foi o primeiro voto, vai dizer, não, moço, os irmãos Wright voaram antes do Santos Dumont. Sai fora dessa, cara, o primeiro cara que voou foi o Santos Dumont. É, cara, afinal, Santos Dumont foi o primeiro a voar e os irmãos Wright voaram antes. Os irmãos Wright voaram antes, cara, só que os irmãos Wright voaram lá no Kansas, no cana puta que pariu lá nos Estados Unidos. E o Santos Dumont voou em torno da Torre Eiffel, em Paris, cara, no coração do mundo. O Santos Dumont, o maior de todos, vem voar, vem voar junto comigo, vem voar junto com o Santos Dumont. Que emoção, que emoção, acender aos céus com o padrasto da aviação. Cara, eu tô devendo faz tempo esse episódio do Santos Dumont, né? É porque eu não tava preparado ainda, cara, pra fazer um episódio sobre esse gigante, esse homem enorme, gigantesco, extraordinário, que tinha um metro e trinta de altura. Sério, cara, Santos Dumont é demais. E é tão demais que esse é só o primeiro episódio sobre ele, cara. Nós vamos dividir em dois, o Santos Dumont vai ficar dois toquinhos... Nós vamos dividir em dois episódios o Santos Dumont, cara. Porque o cara, de fato, foi um homem extraordinário, cara. Não apenas pelo fato de ter voado, não apenas pelo fato de ter sido o cara que realmente provou, assim, na frente da capital do mundo, embora os irmãos Wright, de fato, tenham voado antes. Como já está hoje comprovado, né? Foi o cara que elevou as mentalidades à altura, às alturas. Foi o cara que meio que inaugura o século 20. É. E essa história toda começa no Brasil, é claro, porque ele nasceu no Brasil. Se bem que a gente também pode dizer que essa história, de certa forma, começa em Portugal e começa na França. Sabe por quê? Porque a família Santos era uma família nobre de Portugal que, durante a fuga da família real em 1808 pro Brasil, veio junto ali na primeira classe, ali nos navios principais da família real. Chegaram no Brasil em 1808 e era uma família abastada, uma família assim ligada à nobreza tal... Que acabaria depois, mais tarde, indo pra São Paulo. Essa é a família Santos. Já a família Dumont também era uma família francesa, né, uma família chiquésima, uma família requintada, cujo... ligados à joalheria, à oroveçaria, à arte basicamente de fazer joias na França, os Dumont. Aí há esse casamento entre Santos e Dumont, né, e aí o pai do Santos Dumont se chamava Henrique Dumont. O pai dele resolveu, depois de várias tentativas como comerciante, como joalheiro, inclusive, seguindo a tradição da família, ele se muda pra São Paulo, cara, e vira o rei do café no Brasil. Sim, cara. O rei do café. Ele faz uma fazenda extraordinariamente efetiva, competente, produtiva... E vira trilhardário, cara, vira muito rico. Porque, cê sabe, eu já fiz aqui um episódio sobre o pó preto que vicia, né, que o Brasil alimentou o... alimentou não, porque café não alimenta, né, mas alimentou as mentalidades, né, alimentou, deixou as pessoas ligadas assim, né, com o pó preto que vicia, foi o Brasil. E a fazenda dele e o café dele era de altíssima qualidade e de alta produtividade. Por quê? Porque ele mecanizou a lavoura, ele mecanizou a lavoura, não é? E aí ele tinha, inclusive, o seu próprio ramal ferroviário. O Santos Dumont nasceu nessa fazenda, bem distante dos centros urbanos, no dia 20 de julho de 1873, né, e foi criado, educado, na própria fazenda, pela sua própria irmã. Mas era uma família culta, era uma família letrada, e o Santos Dumont logo se revelou um cara de uma curiosidade incansável, um cara que tinha sede de saber, e um cara que teve a benção, como tantas crianças ou adolescentes, de mergulhar na literatura fantástica do Júlio Verne. É, o Júlio Verne, que inclusive também fez a cabeça do genial Eduardo Bueno, que hoje compartilha seus conhecimentos com você. Não, sério, cara, todo mundo que leu o Júlio Verne com oito, nove, dez, onze, doze anos de idade, viajou profundamente na ficção científica desse gênio, né, da literatura francesa. E o Santos Dumont se apaixonou por vinte mil léguas submarinas, né, navegou, que nem ele dizia, naveguei por todos os oceanos com o capitão Nemo, e óbvio que se apaixonou profundamente por cinco semanas, a volta ao mundo em oitenta dias, e cinco semanas em um balão. Volta ao mundo em oitenta dias, o Phineas Fogg, né, o cara que dá a volta ao mundo no balão, inclusive passa pelo Brasil, conheceu o Barão de Mauá, né, que você já viu também no episódio do Barão de Mauá, né, o encontro do Phineas Fogg com esse grande empresário brasileiro. E ele pirado, encantado, né, com esse oceano de imaginação que o Júlio Verne abre na cabeça das pessoas, decidiu que ia ser inventor. E teve ali a possibilidade imediata de mergulhar no mundo da física e da mecânica com as muitas máquinas da fazenda do pai dele. É, os pentelhadores, não, não, os despalperizadores, os descascadores, os enormes ventiladores, né. Ele mergulhou muito profundamente na mecânica desses motores. E com dez anos de idade ele roubou a locomotiva Baldwin do ramal ferroviário particular da fazenda do pai dele e pilotou, comandou a locomotiva com dez anos de idade. E ainda atracou dois vagões nela, ele soltou o freio de segurança e... Claro, tomou uma surra do pai quando chegou em casa, mas mostrou que também era um gênio operativo, não era só um gênio sonhador. Aprendeu muitas línguas, aprendeu francês, aprendeu inglês, e aprendeu também, mesmo no interior, hábitos de etiqueta e parará, parará, parará. E nessa fazenda tinha um jogo entre as crianças, porque ele foi criado, embora na casa grande ele não tinha toda essa educação, mas ele gostava de conviver com os empregados do pai, que aliás dizem que não tinha escravos, que era mão de obra assalariada já nessa época aí, né. E daí também já vem em 1888, a abolição da escravatura, igual que nem impactou tanto assim o pai dele, porque ele já era favorável à mão de obra paga, né. E ele convivia com os filhos dos peões. E tinha uma brincadeira que chamava passarinho voa, e aí sempre que alguém dizia passarinho voa, depois dizia pomba voa, depois dizia abelha voa, e assim por diante, e aí raposa voa. Quando o animal voava tinha que levantar a mão, né. E quando dizia raposa voa, ninguém levantava a mão. Raposa não voa. E aí dizia homem voa. E quando dizia homem voa, todo mundo já olhava pra ele porque ele levantava a mão resolutamente e dizia homem voa. E tinha que pagar uma prenda, tinha que pagar um castigo por ter errado. E ele se recusava a ser castigado porque ele dizia o homem voa e o homem voará. Isso com 10 anos de idade, cara. Ele já tava totalmente convencido que o homem poderia voar e ele usava como argumento os livros do Júlio Verne e ele dizia pras pessoas eu criarei uma máquina voadora. Não é demais, cara. Não é uma história incrível. Aí, cara, por um desses azares da sorte, em 1891 o pai dele caiu do cavalo, meu chapa, e ficou paralítico. E aí não podia mais trabalhar tanto na fazenda, do mesmo jeito, ficou lá meio desiludido, deu uma broxada, né. Ficar paralítico não é uma boa. E resolveu se mudar pra Paris. E mudou-se pra Paris com toda a família. E levou o filho favorito dele, porque ele nasceu 20 de julho, como eu falei, que era o mesmo dia em que o pai havia nascido. Ele era o xodó da família. Todo mundo adorava a irmã dele, a Virgínia, que era quem educou ele lá no quarto dele, papapá, papapá, né, que era também letrada, mas o xodó da família, o encanto da família era o pequenino Santos Dumont, que realmente era muito baixinho, tinha um metro e cinquenta de altura, parará, por aí, não sei bem ao certo, depois aparece aqui a altura dele, se é que eu vou encontrar em algum lugar, mas ele era desse tamanho, um pichote, né. E todo mundo adorava ele, porque realmente ele era adorável, ele era gentil, ele era inteligente, ele era suave, né, todos os relatos mostram assim que pessoa encantadora, charmosa que ele era desde criança, né. E aí imagina, um cara desse chega em Paris, né, ele chegou com vinte anos de idade em Paris, menos de vinte anos de idade em Paris, né. E aí, pá, uma cidade encantadora, com a qual ele pira, né, se encanta, mas em 1892 o pai dele resolve voltar pro Brasil por uma série de motivos e ele tem que voltar junto. ele volta e ele traz aquele que é considerado o primeiro automóvel trazido provavelmente pro Brasil com certeza, provavelmente pra toda a América Latina. Ele vem com esse automóvel Peugeot e ele anda pelas ruas de São Paulo com o automóvel Peugeot, causando grande estardalhaço. Ele, na verdade, a primeira ligação dele com máquinas móveis não foi com um avião, que nem existia, ele cedeu um dos inventores, foi com um automóvel. Ele pira, ele é enlouquecido com o automóvel. E aí, em 1892, o pai dele decide vender a fazenda e decide dividir dois terços da imensa fortuna que ele tinha, fica com um terço pra si, e divide dois terços da fortuna com toda a família e o pequeno Alberto, né, Alberto Santos Dumont, recebe o seu quinhão, a sua parte e era um monte de dinheiro. E então, em 1892, final de 92, ele volta pra Paris pra ficar quase que definitivamente lá por muitos anos lá cheio da grana. Cheio da grana. E lá em Paris, ele ainda apaixonado pelo automóvel, primeiro antes disso, em 1891, ele foi numa grande exposição no Palácio das Indústrias, uma exposição universal que tinha naquela época, e se apaixonou pelo motor de combustão interna, né, um motor que brrrr, que funcionava a gasolina, que funcionava com combustão interna, e ele percebeu as imensas potencialidades dessa nova máquina, né, que ia botar realmente o mundo na era plenamente mecanizada, motorizada e poluente, né, de combustíveis fósseis sendo queimados lá, ele se apaixona por essa máquina, Porta Bela se apaixona por automóvel, como eu parei, e aí vira piloto de automóvel em Paris. A maior parte das pessoas não sabe disso, porque a maior parte das pessoas sequer sabe nada, né, você que vê o canal Buenas Ideias sabe praticamente tudo. E aí ele vira corredor de automóvel, e ele bate o recorde de velocidade, não com o Peugeot, mas com o novo carro dele, que é o Dijon, ou John, John, e ele bate o recorde de velocidade com espantosos trinta quilômetros por hora, trinta quilômetros por hora, quem é o Ayrton Senna, cara, quem é o Fittipaldi, que aliás votou errado, então, cara, trinta quilômetros por hora, cara, deixa Paris estupefata. Mas o que ele queria, você sabe, era voar, era voar. Então, com o motor de combustão e com os balões que já existiam, ele começa a cada vez mais voar com balões, ele vira dono de balões, ele alugava balões pras pessoas darem voltas de balão com ele conduzindo, né, no Bois de Boulogne pra ver a vista aérea de Paris, e o melhor de tudo, cara, que ele era um cara chiquésimo, né, cara, ele era um cara muito fino, então ele se vestia só com roupas feitas especialmente pra ele, e ele mandava fazer ternos listrados com listras verticais porque elas aumentavam um pouco a altura dele. Ele usava salto, maior que o do Prince, né, usava um saltão assim pra ver se ficava mais alto, e ele também usava gola dos seus colarinhos bem compridas, tudo pra dar uma impressão de que ele era maior do que o pichote que ele era, né, e chapéu e tudo. Então ele era requintadíssimo, ele era fino, né, jantava e só comia no Maxime de Paris, cara. Tinha uma mesa especialmente reservada pra ele no Maxime de Paris, cara. Ele inventou a tele-entrega telefônica, é, ele fez uma espécie de telefone na qual ele se comunicava da sua casa direto com o Maxime de Paris e mandava vir o rango dele. O Maxime só entregava comida em casa pra ele. Ele inventou a tele-entrega, cara, o iFood, né, cara. E aí ele voava, mas ele tava sempre pensando em comer, ele era assim, ele adorava, ele era um gourmand, né, ele era um gourmet e um gourmand. Adorava comer, tinha assim todo um requinte e tal. E aí ele começou a comer nos seus balões, balões que não era ele que tinha feito, balões que já existiam, que ele tinha comprado. E aí olha o jeito que ele descreve um almoço nas alturas dele. Um alegre repique dos sinos chegou até nós. Era o Ângelos do meio-dia que algum campanário daquela aldeia fazia suar. Eu trouxera conosco um substancial almoço. E é claro, a indispensável champanhe. Além de tudo, café e o licor chartreuse. Ah, nada mais delicioso do que comer assim, sobre as nuvens, num balão esférico. Que sala de jantar do mundo poderia ser mais maravilhosamente decorada? O sol se punha entre as nuvens em ebulição, fazendo-as lançarem ao nosso redor jatos de vapor frisado, como se fossem grandes rodas de fogos de artifício. Adoráveis lantejoulas brancas da mais delicada formação de gelo se difundiam aqui e ali como por mágica. Que momento que ficou gravado para sempre na minha memória, ainda por cima aumentando o sabor daquele delicioso repasto. Haha, te mete, te mete com Santos Dumont. É, cara, que homem maravilhoso. E aí, cara, agora que vai começar o episódio, cara, agora que vai começar o episódio. Porque em 1898 ele enfim fez o seu primeiro balão. Um balão próprio. Um balão feito de seda japonesa colorida e bambu. O mais leve balão jamais feito. Pesava 27 quilos. E ele podia carregá-lo numa mala de tão dobrável que ele era. E aí no dia 4 de julho de 1891 ele alça aos céus esse balão que ele batizou de Brasil. Meu primeiro, mais leve e mais lindo balão. Escreve ele no livro Meus Balões. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado Meus Balões. E esse foi o balão favorito dele. E o único que teve nome. Porque os outros todos tiveram números, como cê sabe né, 14 bis. Mas do 14 bis e dos demais balões e dos demais objetos voadores que esse gênio brasileiro criou, você só saberá no próximo episódio. E talvez eu, numa atitude bastante sacana, só grave esse segundo episódio pros membros. Pros membros. E aí se você não for membro do canal Buenas Ideias, você vai continuar vivendo ao rés do chão. O ré de chaussé. É, nesse mundo sombrio, pedestre, terrestre e rasteiro. E não acenderá aos céus. E não criará asas. E não será um Ícaro. E não será um Yuri Gagarin. É, alçando-se às alturas comigo e com o Santos Dumont. Mas se você virar membro eu te conto outra história. Hahaha. É isso aí. Que voo, que voo, que homem esse Santos Dumont. Que canal o Buenas Ideias, não é? É, então tá. Tchau.